Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Oi, amiguinhos! Nós temos uma missão muito importante hoje! Ajudar o Robo, o Marshall e o Chase a encontrar os seus carrinhos! Nós temos um carrinho de número 1 azul, o carrinho de número 2 amarelo e o carrinho de número 3 vermelho! Vamos ajudá-los nessa missão? Então, qual será o carrinho do Robo? Será que é o carrinho azul número 1? Oh, não era o carrinho azul número 1! Então, qual será o carrinho do Robo? Isso! Muito bem, Robo! Seu carrinho é o número 2 amarelo! E agora, amiguinhos? Qual será o carrinho do Marshall? Será o número 1 o carrinho azul? Oh, não era o número 1 o carrinho azul! Então, qual será? Muito bem, amiguinhos! É isso aí! O carrinho do Marshall é o número 3! O carrinho vermelho! Agora é a vez do Chase! Qual será o carrinho do Chase? Muito bem, pessoal! É o número 1, o carrinho azul! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo! 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 Obrigado.